Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Hum, vamos lá Olha Caraca, você escutou isso, Cris? Caraca, eu escutei, mano Você ouviu mesmo? Você conseguiu ouvir o teu fone? Sim Olha lá, meu Deus Caraca Tipo atrás da gente, mano Tá lá na frente, Cris Ah, eu tô com o fone tocado, tá? Esse fone de padaria não fala aqui do lado que é Ok Dá pra gente quebrar essa fundeixo também e tentar subir no meio Vamos quebrar a fundeixo, no 3 a gente atira 1, 2, 3 Ó o cara ali Morreu Vai já, vai já, sobe, sobe Aqui, agachei Subi Nossa, mano, agora pegou Agora caiu, o outro cara lá Tem outro cara lá Tenta finalizar no chão, tenta finalizar no chão Vou pegar essa arma aqui pra ninguém pegar Mete bala, atirei Acertou? Ele viu Eu não sei se eu acertei, mas ele viu a gente aqui Acertei um tirão nele, morreu Tô rushando pra cima Foi um tiro gigante, tô indo também Ó, tirei pra cima pra pôr o hangar aqui do lado Tô futeando aqui também Carrega, dá reload aí, se der pra dar reload Relodeando Eles não viram, a gente vinha pra cá, mas a gente tá mais próximo deles agora O cara toma um tirão, velho Aqui ó, vamos usar a lixeira aqui Ok, tô indo Cuidado Me viu, me viu, me viu Recorre, recorre, recorre Olha a lixeira Fica aí dentro, vou ficar aqui de fora Tira a bote e volta Eu tô cabote não Ó, tá avançando parece Onde? Não sei Na minha esquerda aqui, ó Tá ouvindo alguma coisa? Sim Ele tá lá dentro Cadê? Ele tirou pelo meio da coisa Sim, dentro do hangar Ele me acertou um tiro, mas não acertei o tiro mesmo não Cuidado que tem mais gente Sim Aqui já, vem comigo Ok, tô indo 31 Boa Minha cobertura, minha cobertura Tem mais um cara aí, ó Tô indo pra trás Ai Tira, tira nele que eu tô morrendo Mantei o fogo Mantei o fogo Eu tô com 4 de vida, mano Ok Ah lá atrás Matei Boa, nossa, mano Salvou Tô com 4 de vida Não sei se matei não Não sei se matei, pela verdade, viu Atrás Os dois caras lá Entra pra frente Isso, fica aí Boa Acertei mais tiro neles Tô me recuperando, tô me recuperando Vou dar reload aqui Acertei um monte de tiro neles Porque você tá um cambaleado também Ah, morri, Jean Matei Me levanta, me levanta Levantou e finalizou Vai, rápido Ok, te levantei Olha pra trás Peguei a arma do outro aqui Não sei se era a sua Pô, vou te debaçar Ok, Jean, eu tô batido Eu preciso que você me dê cobertura Eu tô na merda Vou ter que tocar pra uma tompe Só que eu tô sem bala também, inclusive Não dá pra entrar aqui Aqui é bugado Ó Deitou Boa Finalizei Cuidado, pode ter mais Ó, lá Apreciou lá Caraca, quase morri, Cris Tô ruim Vou jogar a ganada Vou jogar a ganada Ok Você que tá aqui na frente? Sou eu Sou eu sambando Preciso de reload Joguei a ganada Ok Se der, dá tiro no chão Nos caras Dá tiro no chão Nos caras O cara tá tentando Pegar alguma coisa ali Vou pra cima Vou pra cima na força Perdeu Perdeu, Playboy Ok, tô olhando aqui Tô olhando aqui Pisca na tela agora Youtube.com Errou Não, não, é youtube.com não Já É facebook.com É facebook.com Bato, Tom Pisca na tela aí Tchá Desculpa Vai de novo Vai, trabalha pra edição Tchá 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 Virou funk agora, velho Quero ver acompanhar o ritmo agora, hein Tchá 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 Eu desci aqui pra recuperar a vida, viu Tá gritando, tá gritando Já caiu já Ok Vou colocar no batente Não é Ai, o cara abriu Melhor que eu coloquei, velho What? É agora, Cris Opa, um monte de passo aí, hein Mais de um, hein É mais de um milhão Blau Ok Uma malanda ali, ó Cuidado, cuidado Peguei uma malanda já Eu vou entrar Tô invadindo Tô pelado aqui Morreu, pelado Caraca, eu tenho de baú, Cris Que cara fazendo barulho Consiguando alguma coisa, velho Olá, Jean, né, Jean Ó, tô vendo Tá vendo? Tira Sim, um, dois, três e Caiu alguma coisa, tá no chão Ó, tem outro cara lá dentro, Cris Eu vi, ele pulou pra olhar Sim, vai tentar ressuscitar um amigo Jean, tem um cara lá embaixo, Jean Já, lá embaixo Tô vendo, tem dois caras lá Atira neles Tá vindo pra cá Caraca, essa mira é boa, velho É Acho que você retornou Tira no teto ali, ó Opa Fui eu, fui eu Ó o cara ali, ó Vou pegar minha outra arma Ai, tomei um tiro Ai, tô de boa, tô de boa Fui do lado de dentro? Sim Eu acertei tiro nele também Já superei minha vida Ó Subi, entrei Ok, tô entrando também Esse que era o que tava atirando, né? Isso aí Ó Caraca, que susto, velho Eu nem vi esse cara, mano Mas o cara viu Caralho Abriu a porta e saiu ali Sei lá, velho, o que aconteceu Ó, tem mais gente em cima Tem gente lá em cima Daquele buraco Embaixo Ai, caralho Sai, Gê Sai O que que tem lá? É pra baixo a parada, velho Eu não tô entendendo Corre vida louca até o armário Eu vou fazer isso, tá? Você vem junto Beleza Nas três e fui Aí, é lá embaixo mesmo Lá embaixo, ó lá Acho que ele jogou o cara Caiu Autorizei Limpei e autorizei Ok, autorizei também Esse cara tá começando a matelar lá Tô descendo, tô descendo, Gê Ok, eu não vi um tanque por cima Vê, olha nos cantinhos tudo Eu tô ouvindo barulho aqui, mano Olha, tem uma cabecinha pulando aí, Cris Envade você Abaixo Cuidado Assim Cuidado Tinha dois caras aqui embaixo Você tomou tiro? Eu vi saindo sangue Vambora, vambora, vambora É acabado Ele me dá, ele me dá um Ele me dá um Ele me dá um Os dois dá um Tá de boa? Finaliza, finaliza Calma, calma Já tá finalizado, eu acho Já tá finalizado Tá gritando, tiro Vou pegar aqui, ó As roupas dos caras aqui também Vou limpar esse negócio Não deixar nada aqui É... Tem mais gente aqui, Cris Atrás, atrás Da onde a gente veio Tá pelado, só com arma Deve ser os donos das casas Ele contornou Foi pra direita, eu acho Tô pra direita, tô pra direita Tomei um maior susto, velho Tá acabando Vou ficar olhando aqui pra esquerda Ai, tô tomando tiro Ai, morreu Vitor Vitor Ok, tô chegando nele A gente precisa achar um lugar pra se esconder, mano Tô tomando dano Vambora, Cris, vambora Vambora A gente precisa achar um lugar pra se esconder, mano A gente precisa achar um lugar pra se esconder, mano A gente precisa achar um lugar pra se esconder, mano A gente precisa achar um lugar pra se esconder, mano A gente precisa achar um lugar pra se esconder, mano A gente precisa achar um lugar pra se esconder, mano A gente precisa achar um lugar pra se esconder, mano A gente precisa achar um lugar pra se esconder, mano A gente precisa achar um lugar pra se esconder, mano A gente precisa achar um lugar pra se esconder, mano A gente precisa achar um lugar pra se esconder, mano Obrigado.